O que é que você vai sair daqui ou não? Você vai sair daqui ou não? Você vai sair daqui ou não? Ele tá gravando... Ele tá fazendo um problema pro que é o senhor Pedindo pra assar uma aqui Entendi Foi porra, você que tá encostando em mim Você que tá encostando em mim Não toca nele também Não toca nem por que? Não toca nem por que? Por que eu não vou encostar em você? Nós vamos organizar. Você tem responsabilidade de sair só. Vamos sair. Vai processar, vai processar, vai processar.